Durante todo esse ano de 2022, a editora Belas Letras nos brindou aí com muita novidade, cara. Era só na caixa, é livro, é livro, é livro, é livro, é biografia, é livro, cara. Eles estão arrebentando, cara. Você não tem noção. É muita coisa legal. E há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, aqui no Minha Bíblia em Vinil, eu trouxe para bater um papo comigo o Gilvan Moura, que faz parte aí. Faz parte não, ele é o cara encabeçador, o cara que coordena todo o canal chamado The Beatles School. Foi um papo muito legal, cara. E ele foi o revisor técnico, vamos dizer, do livro Turn In, que foi lançado no Brasil agora, os dois volumes. E está aí para você procurar na Belas Letras que você vai encontrar. É sucesso de vendas, explosivo. E ele lançou, cara, junto com o Turn In, o que aconteceu com ele, cara. Ele gostou, o pessoal gostou tanto do texto que ele fez, assim, que convidou ele para fazer um livro dele. No começo, ele estava meio assim, estava, nunca escrevi um livro, mas ele aceitou o desafio. E quando ele viu, ele já estava com o livro inteiro escrito, né. E é sobre isso, cara, sobre a editora Belas Letras e sobre esse livro que o Gilvan Moura lançou, chamado A Liverpool dos Beatles, que a gente vai conversar hoje. Se eu fosse você, eu não saia daí. Vamos lá, galera, vem comigo, confia. Fala, moçada, aqui é o Brody, está começando mais o Minha Vida em Vinícius. Que prazer ter vocês aqui mais uma vez, cara. E hoje para falar de um assunto que fazia até um pouco tempo que nós não comentávamos aqui, né. Que é falar sobre literatura, cara. Literatura. Esse ano eu não consumi muitos livros, eu te confesso. Minha Vida foi uma loucura, 2022, cara. Muita coisa, mas o que eu consegui adquirir, eu estou consumindo muito, assim. Queria ter comprado aquele livro do teu anime, ainda não consegui, mas vou chegar lá. Alô, editora Belas Letras. Alô, editora Belas Letras. Alô, editora Belas Letras. Alô, Gustavo, alô. Então, cara, é o seguinte. A editora Belas Letras, pra quem não sabe, ela fica em Caxias do Sul, né. E ela é responsável aí por muitos lançamentos, sendo muita biografia legal de artistas, né, cara. O Tune In, se você quiser comprar o Tune In pra você ficar expert em Beatles, você pode encontrar lá também, cara. Esse Belas Letras são na caixa, eu sei um negócio surreal eles terem feito assim, cara. Porque vem algo relacionado a uma banda, assim, sabe? Que você começa a ter um livro, tem outras memorabilhas ali no meio, outros agradinhos, né. Então você consegue fazer uma coleção de livros, cara, te incentivando a ler um pouco mais, principalmente biografias, né. E é isso que faz a gente querer se aprofundar cada vez mais em literatura, cara. A gente se aprofundar cada vez mais nas bandas. É pegar uma biografia, não discografia, foi discografia, mas é biografia. Você tá lendo um tal do... E você pode fazer parte do clube, só na caixa, você pode assinar. Tem muitas outras coisas sendo lançadas ao longo desse ano, cara. Tem o livro do Shurastei. Tem a Big Bang Theory por detrás dos bastidores. Tem os bastidores do The Office. Tem o livro do Harry Potter. Eu tô vendo tudo no site aqui, cara. Tem receita, livro de receita da cozinha da Terra-média, que é do Harry Potter, do Tolkien, dos Elfos. Aí tem as biografias, né, cara, do Led Zeppelin, do Queen, Spiders from Mars, do David Bowie, Joe Ramon, Black Sabbath. Aí tem a biografia do Ozzy, meu, tem a Johnny Marr. O que mais, cara? Vamos procurar o que mais. Tem muita, 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 muita coisa. Você pode comprar e-books também, né? Várias coisas que você pode adquirir. Cara, é uma livraria, é uma editora, não livraria, não sei se livraria, mas uma editora bem completa. O Gustavo, que é um dos proprietários aí, é um cara muito legal, cara gente fina. Inclusive, a gente tem assim um pré-definido entre eu e ele, assim, em 2023, ali a gente vai fazer um bate-papo e eu espero que você participe desse bate-papo aqui no Minha Vida em Veni, tá? E antes também, cara, quero que você participe mais aqui do Minha Vida em Veni, eu quero que você se inscreva no canal, aqui embaixo, ó. Faça sua inscrição, deixa seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Mas, cara, ative a notificação, ative esse sininho aí, cara, pra você não perder nenhuma atualização aqui no canal, porque é muito importante você estar inscrito e estar recebendo o canal. Aí o algoritmo vai conseguindo divulgar pra mais pessoas, né, cara. E, como eu tava falando, o Gilvan Moura, cara, que participou aqui do Minha Vida em Veni, nesse cardzinho aqui, ó. A gente fez uma entrevista muito legal pra falar sobre o Tannin, né? E, ó, o papo foi sobre o Tannin, foi muito sobre o Beatles, mas ele também foi sobre, cara, como ele foi convidado pra escrever um livro, e o livro tá aqui, ó. É esse livro aqui, A Liverpool dos Beatles, tá? Então, acontece que ele tava escrevendo lá, fazendo a sua redação técnica, né, revisão técnica, aliás, e aí ele foi convidado pra escrever, cara. Como eu disse no começo, ele não tava, assim, muito, levando muita febre, tá? Porque ele não falou que não é escritor, nem nada. Mas talvez pelo fato dele ter essa experiência toda, e ter esse, essa desenvoltura no falar, no próprio canal, ter todas as histórias, né, já conhecer a Liverpool, o que ele pensou, cara? Ele queria fazer um roteiro pras pessoas que, um dia, bitomaníacos como eu, e talvez como você em casa, que quisessem conhecer. Porque, assim, quando a gente sai daqui e vai pra lá, a gente quer conhecer os pontos turísticos de Liverpool. É óbvio, a gente quer saber onde fica Strawberry Fields, onde fica Panilene e tal, mas tem muitas, muitas coisas a mais por ali, que ficam no meio do caminho, ficam perdidas, né? Às vezes a gente acaba passando batido, vai no Cavern, mas entra o Cavern e não sei o que lá, tinha um pubzinho com os caras saindo no Cavern e iam lá tomar cerveja, entendeu? Não é todo mundo que conhece, assim, a fundo da história do Beatles. Então, o que ele fez, cara? Ele fez um roteiro, e olha que legal isso, cara, tá? Ele fez um roteiro. A leitura é muito simples, cara, é dividida em capítulos, então você vai pegar aqui, por exemplo, Strawberry Field, tá? E aí ele conta que ele vai colocar... Por que que o John colocou o S no final, né? E ele vai até lá no campo, depois ele vai no campo de Wilton, sabe? Então, quando você chega lá, até vou marcar aqui, porque eu quero... Tem algumas coisas que eu quero que você veja depois. Antes de começar, eu quero também mostrar o seguinte, cara, que o livro veio com marca textos muito legal, tá? Então, você está aqui, e o que que foi que aconteceu? Você vai entender depois se você ler o livro, tá? Também tem um adesivinho dos Beatles, ó, que vem junto aqui, deixa eu só focar melhor aqui, ó. Aqui, outra merda, aqui, ó. Vamos ver, peraí, vamos ficar melhor aqui, ó. Aí, ó, melhorou. É que é muito branco, cara, daí não consigo focar direito, mas enfim. E o livro ainda traz um mapa, cara, então o livro é dividido pelos capítulos, né? E aí, quando você chega, olha bem só, cara, ele fez um mapinha, é muito massa, cara. Ele fez esse mapa, então, a história é assim, do livro, assim, bem resumido. Ele chegou lá em Liverpool, desceu de Londres, chegou em Liverpool, pegou um táxi e ele queria ir para os lugares. Esse taxista, ele começou a levar nos lugares, e ele parou no lugar onde ele falou que nasceu o Quarryman, né? Então, isso chamou a atenção dele, falou assim, não, não foi aqui que nasceu a banda Quarryman, ou que eles começaram. Aqui foi tal lugar. E ele começou a conversar com esse motorista de táxi. E aí, onde eles foram indo para os lugares, ele foi parando, foi conversando, e o cara foi anotando, né? Uma história muito legal, cara, porque eles fizeram um certo tipo de amizade, e o cara falou assim, Cara, você é a primeira pessoa que me explica a história direito, porque a gente mora aqui há tanto tempo, assim, enfim. E a gente acaba deixando algumas coisas passar, e a gente vai contando o que tá no dia a dia. Então, eu tô anotando para um próximo turista que vier aqui, eu já sabia uma história a pouco a mais, e é legal, cara. E ele, então, ele fez um mapa, ó, quando ele desceu lá, ele quis visitar os lugares, certo? Ele quis visitar os lugares, e aí ele fez um mapinha aqui. Então, você vai para o ponto 1, você vai para o ponto 2, você vai para o ponto 3, você vai para o 4, entendeu? Todos os lugares aqui é um mapa de Liverpool, ó. Esse aqui é um mapa de Liverpool. Então, aqui tem os pontos turísticos principais. Todos os pontos turísticos principais. E assim, cara, é uma viagem muito legal de você fazer. É um guia turístico, com uma riqueza de detalhes. Você começa a ler, e você começa a se sentir, cara. Você começa a perceber que Liverpool é muito mais do que aquilo ali. Então, como ele conta para a gente, assim, parece que você tá vendo o pai do Ringo Stadion trabalhar, lendo um jornal, ou então, o pai ou a mãe do John Lennon indo trabalhar, passando por ali em tal lugar, sabe? Ou então, você quer andar naquele ônibus e parece que você tá enxergando o Leopold McCartney indo para um lugar, fumando um cigarro. E, cara, muita, muita história legal, com muita riqueza de detalhes. Mas muita riqueza de detalhes. Explica algumas coisas das letras. Não é tudo, mas ele é focado no Liverpool. Então, a Liverpool dos Beatles, cara, serve para você como um guia turístico. Se você nunca foi para a Liverpool, né, o que você vai fazer? Você vai ler o livro, ou você vai levar esse aqui um livro como seu guia de viagem, cara. Porque você vai querer conhecer os lugares, vai querer parar em todos esses pontos, que não são os pontos turísticos, normalmente, que são visitados, né? E você vai acabar se apaixonando ainda mais pela cidade. Ele traça paralelos entre a Liverpool antiga e a Liverpool nova. E essas histórias são frutos, cara, de muita pesquisa, de muita leitura, de vários anos sendo fã dos Beatles, né? Ele tem vários livros, ele fez várias viagens e talvez por ele ser professor de inglês, então facilite ele ter a leitura de inglês, assim, muito fluente, né? É muito legal, eu falo sobre isso, assim, de boca cheia mesmo, que vale a pena você comprar esse livro aqui, sabe? Vale a pena você ler, é uma leitura muito rápida, no máximo em três dias. Se você for um pouco mais preguiçoso, você lê o livro, porque é uma leitura muito rápida, muito gostosa. Parece que você está conversando ali com o Gilvan, sabe? Gilvan é uma pessoa de um coração tremendo, cara, de uma generosidade incrível, com corações, assim, que não cabem entre eles, de tanto carinho que ele tem pelas pessoas, né, cara? Com amor pelo que eles fazem. E é isso, cara. Eu quero agradecer, editora Belas Letras, né? Por nos proporcionar isso, por proporcionar a vários leitores aí esse gosto, a vários colecionadores, a várias pessoas, esse gosto, ou então, essa redescoberta pela leitura, pela literatura, né, cara? É muita, muita, muita coisa que eles estão lançando. Agradecer ao Gilvan por esse carinho aqui, cara, por esse livro muito legal. Quinto livro mais vendido aqui, cara. E isso só acontece porque o cara fez com muita paixão, muito carinho, né, cara? Esse livro aqui é um livro que, com certeza, é um livro de cabeceira e vai ser um livro de cabeceira, não só pra mim, mas pra muita gente. Quando eu for a Liverpool, eu quero ter o prazer, mas eu quero fazer de tudo, cara, pra tirar fotos em todos os lugares, segurando meu livrinho, meu guia definitivo pra conhecer Liverpool. Um dia eu vou estar lá, com certeza, tá? Eu quero agradecer a vocês aí que sempre acompanham o Minha Vida em Vinyl. Acesse lá, editora, a Belas Letras, o site é belasletras.com.br, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pesquisem mais, cara, saibam como fazer parte do clube do assinante lá. Tem muita coisa legal que vocês vão receber, você pode comprar as coisas mais antigas. Acesse lá de Beatles School pra você conhecer um pouco mais de Beatles. O canal dele é muito legal, cara, é muito descontraído, é um canal auto-austral. Você passa ali 10, 15 minutos que você nem vê. É assim, aqui como no Minha Vida em Vinyl, cara. E antes de terminar esse vídeo, eu quero convidar vocês pra se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like aqui embaixo, ativar as notificações. Estamos chegando ao final de 2022 e 2023 aí vem com muita coisa bacana, nosso planejamento aqui tá muito legal. Cara, se eu pudesse, eu queria contar tudo o que vai acontecer, mas não posso, cara. Não posso, não posso, mas eu quero só fazer um convite. Continue aqui no Minha Vida em Vinyl que você não vai se arrepender, tá bom? É isso, cara. Eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado Minha Vida em Vinyl. Um beijo, de coração eu agradeço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!